Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. Um avião da Força Aérea Brasileira vai levar mantimentos para desabrigados no Haiti. O furacão Matthew deixou morte e destruição no país no último dia 4. A repórter Thaísa Dias traz ao vivo as informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Thaísa. Oi, Leandro. A aeronave Hércules da FAB parte de Brasília amanhã. Ela vai levar mantimentos para apoiar os desabrigados pelo furacão Matthew no Haiti. Nessa remessa vão ser enviadas ainda 75 barracas. De acordo com a assessoria do Ministério da Integração, as barracas que vão ser entregues por agentes da Defesa Civil Nacional são fáceis de montar e têm piso e cobertura de PVC e estrutura de alumínio. Elas vão ser usadas por famílias que ficaram desabrigadas. Com ventos de 235 km por hora, o furacão devassou diversas regiões do Caribe e do sudeste dos Estados Unidos. No Haiti, segundo números da Organização das Nações Unidas, 1 milhão e 400 mil pessoas foram afetadas. A expectativa é que novas ações de apoio sejam definidas já na semana que vem. O coronel Ulisses Gomes, que integra a Força de Paz da ONU, comandada pelo Exército Brasileiro, falou sobre o trabalho no país caribenho. Dos 970 militares que compõem o contingente brasileiro aqui no Haiti, estamos com cerca de 550 militares no apoio cerrado à frente na região atingida pelo furacão Matthew. Cerca de 27 caminhões levando água, alimento e remédios em torno de 300 toneladas foram escoltados por tropas brasileiras até a região. E estamos realizando a escolta, abrindo estradas e distribuindo alimentos, água e remédio para a população atingida. Mais eficiência e menos burocracia, economia para o Estado e benefícios para a população. Tudo isso será possível graças a um acordo firmado hoje entre o governo e a Justiça Eleitoral. Veja os detalhes da reportagem de Thaísa Dias. A proposta do acordo é que os dados da Justiça Eleitoral possam ser acessados pelos órgãos do Poder Executivo e vice-versa. A medida vai facilitar a gestão de benefícios como os da Previdência Social e o Bolsa Família, por exemplo. A ideia é unificar as informações existentes nos três poderes, formar uma radiografia do cidadão brasileiro e diagnosticar a cura dos problemas que ele enfrenta no dia a dia. Um acordo como este vai nos propiciar exatamente que, a partir do conhecimento do cadastro, que faz com que saibamos quem são as pessoas onde elas estão, nós possamos saber quem é o brasileiro que precisa o quê em cada área de atuação dos diversos órgãos desta pessoa estatal. A digitalização dos serviços públicos é uma das medidas do governo para tornar mais eficiente a gestão dos recursos da União. Ao assinar o acordo com o TSE, o presidente Michel Temer falou sobre a importância do diálogo entre os poderes para desburocratizar a gestão do Estado. Hoje se celebra uma desburocratização entre os poderes, porque quando se pensa num governo digital, quando se pensa num documento único, revelador, da presença da pessoa humana, um único documento, O que está se fazendo é precisamente uma conjugação do trabalho de todos os órgãos do poder. A ideia é que no futuro os bancos de dados estejam integrados o suficiente para possibilitar um documento único de identificação dos brasileiros. constatamos em cada ministério centenas de bancos de dados, ou pelo menos de sistemas de bancos de dados, que não conversavam entre si, por óbvio, e que se constituíam em pequenas reservas de poder localizadas. Esse modelo que está se desenhando de desenvolvimento dessa cooperação com o desenvolvimento da biometria e daqui a pouco com a evolução para o documento único é a base de uma governança tecnológica digital que vai propiciar benefícios a todos. Nós vamos prosseguir com esse trabalho para formatá-lo em definitivo, não é? Essa é a ideia e, ao final, fazer aquilo que o Brasil precisa. Responsabilidade em todos os setores. Responsabilidade fiscal, responsabilidade documental e responsabilidade social. À meia-noite do próximo dia 15, os relógios devem ser adiantados em uma hora nos estados das regiões sul-sudeste e centro-oeste. É o horário de verão. Nos últimos 10 anos, a medida possibilitou uma redução média de 4,5% na demanda por energia nos horários de pico. Que tal chegar do trabalho e ainda ter tempo para pegar um sol ou praticar esportes? Essa opção está garantida a partir do próximo dia 16 de outubro, quando começa o horário de verão. Neste ano, são 126 dias de novo horário e, segundo o Ministério de Minas e Energia, a aprovação chega a 80%. Eu acho que o dia fica mais longo. A gente acaba aproveitando a parte do final da tarde. São pouco mais de 6 horas da tarde e o sol já se pôs. Com a proximidade do verão, os dias estão ficando mais longos. E com o novo horário, o país vai economizar energia. Segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia, essa economia pode chegar a 147 milhões de reais. É como se a cidade de Brasília, que tem 2,8 milhões de habitantes, ficasse sem consumir energia elétrica durante 30 dias. Essa economia, apesar de percentualmente ser praticamente a mesma, do ponto de vista de valor de energia, quantidade de energia, a cada ano ela aumenta. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E aí E aí